Tudo ia muito bem no treinamento do Atlético, o último coletivo para o jogo contra o Vasco. A mudança estava sendo confirmada. Sai Thiago Feltri, entra Marcos Vinícius no meio campo, João Lucas vai para a lateral esquerda. E eis que Júnior Viçosa sente o tornozelo. Machucou sozinho e se tornou um problema para o jogo. Então, se ele joga ou não, a gente não sabe direito. Ele teve um entorce no jogo, o tornozelo dele basicamente deu uma lesão parcial no ligamento deltoide, na parte medial do joelho. Mas amanhã, que a gente vai saber uma real situação, hoje nós vamos estar em tratamento, amanhã durante os dois períodos. Mas ainda se ele vai para o jogo ou não, tem uma dúvida iniciar. E agora o treinador tem que pensar em outras opções. Caso não seja confirmada a presença dele e ele não possa participar, a gente tem a opção do Josimar e eu acho que ele pode entrar e nos ajudar bastante. E no dia do trabalhador, o torcedor atleticano aproveitou e marcou presença no treinamento do Dragão. E deixou o seu voto de confiança na equipe. Estou otimista, o atleta está bem. Devagarzinho vai encaixando aqui, uma falinha aqui, uma falinha ali, vai arrumando. É um treinador inteligente, eu acho que ele vai conseguir colocar esse time em bom lugar. E teve torcedor que mandou um recado para o Wendel Pasqueto. Quero mandar um abraço para o Pasquetinho e que ele continue firme lá no programa, que está muito bem. Pena que tem certas pessoas ao lado dele lá que são cueca verde e vermelha, mas está tudo bem, viu Pasqueto? Um abraço.